Chegamos em mais um país Bom dia, bom dia. Bom dia, beleza moçada? E aí? E aí? Hoje estamos melhor um pouquinho, sofremos muito com mal da altitude aqui em São Antônio dos Corbios ontem. Eu vomitei duas vezes, tomei uns três tipos de remédio, o Valentim também vomitou pra caramba. E daí deu uma descansada, hoje estamos bem melhor, já estamos com mal de puna, né? Então tomem cuidado, sempre pesquisem antes o que é bom pro mal de puna, mascar a flor de coca igual aos cabras daqui, que ficam com os dentes verdes de tanto mascar a flor de coca, e também uma de pirona, um remedinho, então cuidem bastante. Até o próprio Dramin também ajuda. Então é isso aí, hoje estamos bem melhor, agora a gente tá indo lá mostrar pra vocês o viaduto Lá Polvorila, que é o maior, não é o maior, é o viaduto que fica em maior altitude no mundo, viaduto de trem. Trem de Las Nubes, que tem passeios aqui, ontem a gente foi lá, mas tava fechado, e só tem passeio agora pro dia 7, hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Então é muito, o dia 7 é muito tempo, então a gente não vai fazer, mas fica a dica aí, 750 reais por pessoa pra fazer, deve ser muito legal. Vai aqui de Santo Antônio dos Cobres até Salta, e passa lá no viaduto também, lógico, logicamente. E deve ser muito bacana, tá? Então eu acho que vale a pena fazer o passeio. Então nós vamos lá agora, só conhecer ele, e depois seguimos para Pugma Marca. Bora lá! Pugma Marca É isso galera, essa estrada aqui tá ruim por causa disso, passa muito apertado nesses degrausão assim, sabe? Ai meu Deus! Uh, velho! Que cagaço! Essa é a famosa Mina Concórdia, que foi a mina que fundou praticamente a cidade de Santo Antônio dos Cobres, e diz que tem muito, muito cobre, né amor? Muito, muito. E nós estamos aqui, misericórdia, que estrada ruim! Enfim, não acaba nunca mais! E nós estamos aqui, misericórdia. E nós estamos aqui, misericórdia, que é um dinheiro que ela trouxe. E nós vamos lá, 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 e nós vamos lá. Chegamos aqui. Aqui no viaduto La Povorilla vai ter um pouco de vento. E olha o tamanho disso aqui. Ele ainda é ativo, viu? Ainda é usado no passeio do trem de Las Nubes. A estrada é bem ruimzinha por causa da chuva. Lá tem uma lhaminha. E um trenzinho. E aqui passa o rio, olha. Bem lindo, gigante. Olha o tamanho do camper. Perto do tamanho do troço. Um perito, amigo. Um perito, né, amor? E um gatinho também tinha. Sim, o gatinho estava aqui. E saiu e... Oh, olha os dois. Ah, estão lá. Um perito. E aí Um perito. Um perito. Um perito. galera aqui passou o rio possivelmente com o de gelo né e levou um pedaço da estrada lugar mais tenso aqui porque tá muito estreito demais passa só o carro certinho não dá não dá pra vir muito pra cá porque ele desmorona ali então a gente passou aqui ó olha só a marca do pneu passamos em cima aqui ó tem que passar em cima da pedra quase pra não dar B.O. Simbora. O Rafa tem costume de dizer que o GPS tem mania de espertão né de querer cortar caminho e daí a gente colocou lá pra ir até Salinas Grandes a gente sabia que ia ter hippie mas era uma estrada larga de hippie bem tranquilona daí do nada entrou numa estradinha tipo assim ó já passamos por leito de rio já tivemos que adivinhar se a estrada era aqui ou ali mas ó tá no GPS tamo indo, tamo indo pronto já voltamos pra estrada normal graças a Deus e lá ó tá aparecendo Salinas Grandes pronto já olha o tamanho daqui até lá no fundo E aí 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 No A gente vai parar ali no centro de visitantes Fazer um almoço Que estamos azuis de fome E o passeio ali dentro Tem um vídeo aqui no Youtube Na Expedição Atacama de 2018 A gente fez o passeio com guia Então É isso aí Ah, essas aí são as vicunhas Elas se camuflam no negócio Aqui tem as banquinhas Tudo feito de sol E tem as artesanias Bonitinho E aqui a gente está na Cuesta de Lipan Olha aí as aves Só pairando A gente está Chega a 4.200 metros de altitude E lá embaixo está Pumamarca A gente vai passar o Natal Hoje é dia 24 Nós vamos passar o Natal ali em Pumamarca E depois a gente vai para o Atacama Vamos descer e subir essa cuesta Coisa mais linda do mundo E aí moçada Estamos aqui na Cuesta de Lipan Estava lá em cima Lá no pico do morro Descendo E encontramos Ah é, tem um carro lá Depois a gente Vou tentar mostrar aqui Dar o zoom Olha lá para vocês verem Olha lá O carro caiu Despencou lá de cima Na curva com certeza E a gente achou aqui Tipo uma mina Vamos lá dar uma olhada Vamos ver O que que rola aqui O que que tem Olha aí Vamos entrar aqui Nossa Não vale a pena vir aqui Nossa Sei lá Galera só caga em mijo aqui Grande passeio de hoje Não por nada Mas depois o brasileiro Não é bem visto nos lugares Por que será Deu um friozinho Já fizeram a favela aqui Juntou três casal de brasileiro Aqui A galera que estava lá No camping em Salta Com nós E daí Bateu um vento sul aqui E a galera já Virou aqui Um circo A gente levanta voos Olha o que a gente reuniu Todo mundo reunido aqui Olha o Júlio A galera aí A gente Nossa Se encontra mais aqui Que sai de uma cidade Vai duzentos quilômetros Então Todo mundo aí Nossa O plano era chegar aqui Entrar dentro E dormir Passar o Natal Dar um oi para a família E dormir Olha o que está rolando Fizemos um paiol aqui De lona Olha o paiol aí Opa Cubido o vento Nossa A gente sai da favela Mas a favela não sai de nós Então aí Estamos curtindo o Natal Simbora Tem coisa melhor? Ei Quem é a linha perto De por uma marca? Viajar e fazer amigos Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti